Quer comprar o seu seminovo ou deixar em consignação ou tá querendo vender o seu carro? Vem para a Bolsa de Veículos, porque aqui... Você faz um ótimo negócio! E já fala com o Willi que tem oferta te esperando dessa super raridade aqui, é um Veloster 2012 por R$ 58,900, tem C3 Picasso, essa aí sai por R$ 35,900, a Duster sai por R$ 48,900, Strada Hardwork 2020 por R$ 58,900, A Sportage Automática 2014 por R$ 74,900, Renegade por R$ 87,900, Baixo KM 2020. Francisco Junqueira? 2323! WhatsApp e telefone, Willi? 3625711 ou 997441337. Bolsa de Veículos? Aqui você faz um bom negócio! Venha!